A reforma que está aí hoje, eu sou contra. Eu não concordo como que ela está sendo feita. O que nós temos que vermos é por que não tem recurso, é só nós puxarmos e vermos quem está deixando de pagar. Por que não temos dinheiro hoje para ter que fazer uma alteração tão grande? E que hoje preocupa toda a sociedade. Então precisa mesmo ser debatido, ser discutido com a sociedade, como está sendo aqui hoje. Então é o momento certo, deputado Lazinho, de nós debatermos, discutirmos e começarmos daqui, fazendo esse movimento para que a nossa bancada federal esteja atenta na votação de um projeto desse que mexe na vida de cada um cidadão brasileiro. Então é importante que seja mobilizado, que seja debatido, que seja discutido, aonde está os erros e buscarmos uma solução para que não há um prejuízo tão grande para as pessoas, trabalhadoras, que esperam, trabalham durante a sua vida quando chega no momento de ter o direito da sua aposentadoria, que está chegando perto, já no final da sua vida. E aí prorrogar aí mais uma quantidade de anos que quem será e quem vai alcançarmos essa aposentadoria. Deputado Estadual Maurão de Carvalho Mais que um amigo, um irmão bem, nós vamos atentos para queấtberemos está chegando heute e entendo depois o direito da sua aposentadoria. P оды